Qual a diferença? Por que você não é trader e é tipo de outro? Como é isso? As apostas esportivas é o cara que faz geralmente o pantem, é o que faz pré-jogo, antes do jogo começar. Certo. E utiliza a casa de apostas. Aí tem o trade esportivo. É tipo o doidinho que vai lá na barraquinha do Sportnet e mesmo toma aí desconto. Tem esse também, esse se envolve como apostador. E aí tem outro que vai no aplicativo, também bota lá desconto e pá. Só é trader, só é tipo de trades que apostam virtualmente? O trader é o cara que utiliza a bolsa esportiva. É como se tem a bolsa do mercado financeiro, aí tem um trader financeiro. E tem um trader esportivo também, que é o cara que vai utilizar um exchange para fazer os investimentos. A B-Credits. Não, é a Betfair. A Betfair é uma bolsa esportiva onde você faz trading. Você compra na alta, vende na baixa, compra na baixa, vende na alta. Sim. É diferente de fazer uma aposta esportiva, de você apostar. Flamengo vai vencer. Isso é a aposta. Certo. E ela tem que ser antes do jogo rolar. Isso. Pode ser ao vivo também, mas a metodologia vai ser voltada para isso. O ao vivo é muito melhor. É mesmo? É. O jogo rolando, mas tem até um tempo que você pode rolar? Como é que funciona? Você pode encerrar a aposta, inclusive, com o jogo rolando e eles fazem a proposta para você. É como se nas apostas fosse mais a longo prazo e no trade fosse mais uma parada a curto prazo. Você pega naquela movimentação mesmo. E aí E aí E aí E aí E aí